Apesar de algumas operadoras no Brasil já estarem usando o serviço e várias operadoras pelo mundo também já estarem usando o serviço, 74% das pessoas que responderam a enquete que eu coloquei lá no Twitter disseram que não sabem o que é RCS. O Google habilitou o serviço recentemente no Reino Unido, na França, disse que vai habilitar nos Estados Unidos até o final do ano. Eu já uso o serviço na operadora Vodafone aqui em Portugal e, conforme eu mencionei, ele já está em funcionamento em algumas operadoras no Brasil. Grosso modo, o RCS é um SMS aprimorado, tem uma série de vantagens nele, mas essa história é longa, vem de longa data há alguns anos e tem muita coisa acontecendo e como essas 74% de pessoas não sabiam o que era na minha enquete lá no Twitter, eu acho interessante conversar com você a respeito do RCS, o que é, como ativar e qual é a minha opinião. O WhatsApp, Telegram, iMessage da Apple, Facebook Messenger, todos esses serviços de mensagem funcionam centralizados, ou seja, quando eu mando uma mensagem para você, essa mensagem vai lá, no caso do WhatsApp, para o servidor do Facebook, o Facebook te procura na rede e manda a mensagem para você. Esse modelo tem alguns problemas, o primeiro deles é que as duas partes precisam utilizar o mesmo aplicativo, se eu não tenho o WhatsApp, eu não consigo te mandar mensagem e vice-versa. E o outro problema é a empresa que controla o serviço, a empresa que pode fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, até vender o serviço, mudar as regras, tirar a criptografia, enfim. Foi a própria história do WhatsApp, os donos tinham uma ideia bem diferente do que o Facebook fez com o serviço. Pode acontecer com qualquer um deles, mesmo aqueles que prometem que não vão mudar nada. Agora eu te convido a esquecer um pouquinho, mensageiros, e pensar no e-mail. Se eu tenho o Gmail, você, o Outlook, Yahoo, qualquer outro, o e-mail da sua empresa, não importa, duas empresas diferentes, se eu uso o Android, você usa o iPhone, vice-versa, se eu estou no computador, no tablet, eu consigo mandar um e-mail que sai de um lugar e vai para outro lugar. Isso acontece porque existe um protocolo que permite que essas mensagens saiam de um lugar e cheguem do outro. Eu não preciso usar o mesmo aplicativo que você, não preciso usar o mesmo tipo de computador que você. O e-mail sempre vai sair do ponto A e chegar no ponto B. Quase sempre, né? Brincadeiras à parte, o SMS funciona da mesma forma. As mensagens de texto que nós mandamos pelo celular, elas saem de um celular e vão para o outro. Não importa se é Android, se é iPhone, se eu uso um aplicativo de mensagem, se você usa outro. Elas podem ser enviadas de um telefone para o outro e mais, podem ser enviadas em qualquer parte do mundo, para qualquer parte do mundo, porque existe esse protocolo de comunicação. O problema do SMS é que ele é simples, tecnicamente não tem como fazer nada, só mandar texto, e também é cobrado por envio, por mensagem. O que o RCS fez foi juntar as boas partes desses dois modelos. Então ele tem um modelo descentralizado, igual o SMS, igual o e-mail, ele não pertence a ninguém. E ele permite envio de elementos de mídia. Um mapa de localização, fotos, áudio e um monte de outras coisas que você faz no WhatsApp, Telegram, Signal ou em qualquer outro mensageiro. Então ele tem o melhor dos dois mundos, em minha opinião. A pequena confusão que existe no momento é porque o Google queria que esse serviço fosse lançado apenas pelas operadoras. O Google é um ajudante. Ele foi chamado pelo GSMA, que é o grupo de operadores, é a instituição que representa as operadoras, chamaram o Google há alguns anos para ajudar na criação desse protocolo. O Google tem o Android, tem telefonia, então chamaram o Google para essa ajuda. O Google não inventou o RCS, não é dono do RCS, deve ter muita ajuda do Google, muito código ali do Google, mas não é deles. É um protocolo, é um padrão da GSMA. Qualquer operadora do mundo que faça parte, e se eu não estou enganado, mesmo que não faça parte, porque o protocolo é aberto, vai poder usar o serviço. Não existe de vender o RCS, de eu ter um RCS diferente de você, porque é um protocolo. É igual 3G, 4G, igual todos os protocolos que nós temos de operadoras que funcionam em toda parte do mundo. Quando eu quero ligar para alguém, eu ligo. Quando eu quero mandar uma mensagem de texto, eu mando independente do aparelho, da operadora que aquela pessoa está usando e que eu estou usando. A confusão me parece que veio do fato de que o Google tem um aplicativo de mensagens que é compatível com o RCS, mas ele não é o único. O aplicativo do Samsung também é compatível com o RCS. O aplicativo da Vodafone, que é a operadora que eu uso aqui em Portugal, também é compatível com o RCS, então ele não é o único. Provavelmente o aplicativo do Google é o mais popular, ele está sendo usado em vários outros aparelhos, como o aplicativo padrão. Se eu não me engano, o vice-presidente de Android falou de LG e outras marcas, eu não me lembro agora, mas ele falou já de várias marcas que decidiram usar o serviço do Google, o aplicativo do Google, como aplicativo padrão de mensagens. Então o Google ajudou no processo e tem um aplicativo popular. Só que como o RCS é esse padrão aberto, o Google tem o que eu vou chamar aqui de um servidor de RCS dele. Então vamos dar só um passo atrás para entender a história toda. Se eu quero mandar uma mensagem de RCS aqui da minha operadora, que é a Vodafone, para você, digamos que você usa Claro no Brasil, e a Claro eu não sei se está já funcionando o RCS. Aliás, avisa aqui embaixo se você já usa, qual é a sua operadora, se está funcionando. Oficialmente no site da GSMA eu só vi Nextel, Oi e Vivo, mas um monte de gente está me mandando mensagem dizendo que já está funcionando em outras operadoras, então avisa aqui qual é a sua operadora. Vamos voltar para o exemplo. Eu sou Vodafone, estou em Portugal, você é Claro, está no Brasil. Quando eu mando uma mensagem em RCS, essa mensagem vai para o servidor da Vodafone, a Vodafone envia para o servidor da Claro, o servidor da Claro envia para o seu aparelho. Então é descentralizado, qualquer operadora consegue falar com a outra operadora e enviar, porque a chave é o número, e o número é o único no mundo inteiro. Tem o código do país, o código da cidade, cada um tem o seu próprio número. O que o Google fez? Criou essa conexão. Eles estão aí nesse universo, nessa teia de aranha de RCS. Significa que aonde o Google resolver ativar o recurso, e se a pessoa tem o aplicativo do Google, vai funcionar independente da operadora que ela usa. Foi o caso da França, foi o caso do Reino Unido, e vai ser o caso dos Estados Unidos, segundo o Google, até o final do ano. Ou seja, só porque eu tenho o aplicativo da empresa, e porque eu estou em um dos países em que o serviço vai funcionar, eu vou poder usar o serviço. Não é o meu caso aqui, porque a operadora que eu tenho, a Vodafone, já tem o RCS ativo. Então significa até o seguinte, se amanhã ou depois uma operadora ativar o serviço naquele país em que o Google ativou por conta própria, vai funcionar da mesma forma. É um padrão, então você não tem que mudar nada, você não tem que fazer nada, você tem apenas que ativar o serviço no seu aparelho. Por exemplo, no aplicativo do Google de mensagens, clique nos três pontinhos que aparecem lá no canto superior direito da tela, vá até a área de configurações, e no primeiro item vai aparecer lá para ativar o chat. Chat, porque é o Google. Eu não resisto, porque chat é o nome comercial que o Google deu para o RCS. Veja, o Google está envolvido no processo de criação do RCS e inventa um nome comercial para o produto. Chat é a mesma coisa que RCS dentro do aplicativo do Google, é só o nome comercial que eles criaram para o serviço. Enfim, clique ali no chat, ative o chat no seu aplicativo de mensagens do Google. Ele demora um pouco, tenha calma, às vezes pode demorar horas, às vezes até um dia inteiro. Ele vai ficar com o status lá, ativando, configurando, conectando, não me recordo agora qual é, e depois ele vai aparecer como conectado. Quando você tem ele conectado, basta encontrar agora alguém que tenha o RCS para você se comunicar com aquela pessoa. Não é tão difícil descobrir se a outra ponta tem, porque quando você abrir ali a mensagem, escolher o nome para mandar a mensagem, você vai ver lá na base o aviãozinho, que é o enviar da mensagem, e se você olhar com atenção embaixo do avião, pode estar escrito a palavra SMS. Significa que aquela pessoa não tem o RCS ativo e qualquer mensagem que você mandar vai por SMS, e se sua operadora cobra SMS, você vai ser cobrado por aquela mensagem. Se não tiver escrito SMS embaixo do aviãozinho, significa que a outra pessoa está usando o RCS, e aí você pode mandar imagem, mapa, links, o que você quiser. Várias empresas já estão experimentando isso, como eu falei, vem de longa data, não é uma coisa que surgiu nos últimos meses, nos últimos meses está esse zoom, 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 mas isso vem de anos, o Google está trabalhando com a GSMA há bastante tempo. Lá nos Estados Unidos já fizeram um teste, a Subway do Sanduíche está enviando um monte de informações, conseguindo fazer coisas mais dinâmicas com o RCS, tem uma empresa lá que vende tickets, também está fazendo um trabalho dentro do RCS, e a grande vantagem, em minha opinião, é ser descentralizado. Ninguém é dono do RCS, ele é criado por um consórcio de empresas, então, se ele mudar, ele vai mudar para todo mundo. Não dá para vender o RCS, não dá para fazer nada com ele se eu quiser, se eu tiver vontade, se eu sou uma das empresas e quero fazer, eu não consigo, porque ele é um padrão que as operadoras estão seguindo. Descentralizado significa que não importa qual é a minha operadora também, eu mudo de operadora, tenho o serviço, ativo novamente, vou me comunicar com as outras pessoas normalmente. E é um protocolo que tem todos esses elementos que o WhatsApp, Telegram e todos os outros têm e tende a crescer cada vez mais. Principal desvantagem no momento, não existe criptografia de ponta a ponta, como há no Signal, como há no WhatsApp, como você pode ativar dentro do Telegram. A criptografia é semi-criptografia, se é que isso pode ser dito, é que ela só existe até a operadora. Mas VP de Android do Google, o responsável por RCS no Google, várias entrevistas que eu já vi do GSMA, pessoas falando que não tem problema, se amanhã ou depois eles quiserem se juntar e criar um serviço de criptografia em cima do RCS, é possível, o protocolo permite. O que eu acho é que no momento agora eles tentaram fazer algo para ser mais simples de implementar, para as outras operadoras usarem e, pelo visto, nem foi tão fácil assim, ainda está nessa novela. Me parece que o Google não queria se envolver diretamente, impor o padrão, porque é um padrão de todos. Então ele foi deixando as operadoras. Liga aí, conecta aí. Como eles estão enrolando muito, acho que ele resolveu dar uma empurrada, dar uma acelerada para ver se as operadoras acordam. Eu gosto da ideia, queria ouvir a sua opinião, queria saber se você usa, se você faz parte dos 74% lá que responderam a enquete, que não sabe o que é RCS, já aprendeu o que é RCS, vai experimentar, vai tentar ativar a nossa operadora. Deixe seu comentário aqui. Minha opinião é que faz todo sentido existir um sistema de comunicação de mensagens descentralizado, que qualquer um possa participar, que qualquer um possa se envolver, que não pode ser vendido, que não pode ser mudado assim tão facilmente, da noite para o dia, porque uma empresa, porque alguém dentro de uma empresa achou que deveria mudar todo ou vender o serviço. Mas enfim, deixe aqui a sua opinião, eu quero te ouvir. E experimente, me conte também se a sua operadora funciona, se não funciona, se você já conhece alguém que tem RSS e não conhece. Enfim, me conte aqui embaixo a sua opinião, me conte a sua história a respeito do RCS. E se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe. Mande aí para quem não sabe o que é esse serviço. E se você é novo aqui, primeiro vídeo do canal, assine o canal também, porque eu compartilho muito conteúdo, várias vezes por semana. Quer ajudar mais? Já é antigo na casa? Faça parte do Clube do Café. Clique aqui embaixo para ser um membro do Clube do Café, ou então visite vladecampus.com.br café. Um grande abraço e até o próximo!